E aí, rapaziada, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Eu vou mostrar pra vocês os melhores e bons jogadores e também baratos da série A-Team, tá, rapaziada, né? Da Liga Italiana. Então, rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like se vocês puderem assistir o vídeo até o final. Vocês não sabem o quanto isso me ajuda. E também, se você é novo no canal, se inscreva, é de graça. Eu agradeço demais pelo apoio de vocês, tá, rapaziada? Então, se vocês quiserem ver sobre as outras ligas aí, tem aí no canal. E eu também vou estar atualizando durante esses dias, fechou? Então, vamos começar aqui pelo Brozovic, um cara que, eu confesso que eu queria que ele tivesse 83 ali de pace, sabe? Um pouquinho a mais de pace. O chute é muito bom, o passe é fantástico, um drible para um volante tá ótimo. Defesa fantástica e também falta um pouco de físico. Uma carta de 90, 80 mil ali, muito boa. Assim como o Milinkovic... Nossa, fez um barulhinho aí, mas, perdão. É, o Milinkovic Savic, também uma carta que eu acho um pouquinho lenta, mas ali como um segundo volante, ou até mesmo como o primeiro. Eu acho que falta um pouco de defesa ali, mas é um cara fantástico para vocês usarem ali no começo do seu FIFA, sabe? Você tá começando agora. Quer um time da Série A? Vale a pena o teste dessa carta, assim como o Tonali e tal. Eu não coloquei o Tonali Gold aqui, mas é uma carta muito boa para vocês testarem. Coloquei agora uma cartinha um pouquinho mais cara, acho que ali por volta dos 100, 200 mil mais ou menos, acho que é 100 e pouco. O Screener, 82 de pace. Agora sim uma carta meta, 82 de pace, 91 de defesa e 89 de físico. Olha que carta roubada desse cara. Talvez ele seja barato justamente por causa dos seus links. Se fosse um cara francês do PSG, meu amigo, essa carta custava milhões, tá? Então, vamos aqui para alguns jogadores de meio campo. Coloquei também o Barella, que surpreendentemente é uma carta barata, né? E se eu estiver errado, a Juventus, eu acho que ele tem chance de upgrade, não tem, rapaziada? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas imagina mais um upgrade dessa carta aqui, né, rapaziada? Então, é uma carta fantástica. Se eu não me engano, o Inter joga contra o Benfica. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Olha essa carta. Ela é fantástica. O Barella não é o melhor jogador igual era nos Cifras passados, mas é uma boa carta, diferente do Benasser. O Benasser aqui, por mais que ele tenha estatísticas pior, é pior do que a do Barella, cara, essa carta do Benasser é muito bugada. É por isso que ele custa, acho que, se eu não me engano, uns 300 mil ali. Uma carta que é fácil de vocês linkarem, por mais que você tenha esse país dele, acho que... Ai, como é que é o nome desse país, cara? Eu esqueci, me deu branco, Algéria. Eu vou falar besteira se eu tentar acertar o... Mano, eu não lembro qual que era o país dele ali. Mas, cara, você tem o link justamente com esses zagueiros ali de baixo. Você tem o link com a zaga do Milan, que é o Theo Hernandes, o Tomori, o Kalulu, o Mainan. Até mesmo com ataque, como o Rafael Leão, tá, rapaziada? Temos o Raspadori, que também é uma ótima carta aí, ó, cartinha muito top. Se você tiver ele no ataque, com certeza é meta. Não é full meta, como um Pelé, mas é uma carta muito boa. Coloquei o Brolin aqui, lembrando que o Brolin também tem a versão da Copa. O Brolin, na minha opinião, é o melhor atacante que você pode ter se você começou, por exemplo, o FIFA ontem. Você pode pôr o Brolin ali, ele custa por volta dos 30, mais ou menos ali. É bem baratinho, muito suave de vocês comprarem esse Brolin. O da Copa já é mais caro, eu coloco ali como top tier dos times da Série A. Mas é uma carta fantástica. Coloquei aqui agora alguns jogadores que eu considero extremamente meta, tá? O Kalulu é muito bom estatisticamente, eu não testei ele em game. Mas, cara, o Théo Hernandes ali, que ele dá química justamente com o Kalulu e até mesmo com o Mainan, por ser francês e do Milan. Cara, o Théo Hernandes é muito bom, ainda mais quem tem a tot dele. Quem teve a sorte de tirar a tot desse cara, vocês sabem que as cartas tot são extremamente diferentes. Eu tirei o Militão e, cara, que carta fantástica, rapaziada. Mas, você que não tem aquela grana, você pode comprar a gold dele. Tem um pouquinho mais compra em forma e tem ainda mais compro da Copa. Não vai se arrepender. Temos o Zambo Anguissa, que não recebe mais up. Mas é uma carta que, cara, 84 de pace, 87 de defesa e 90 de físico. Mais uma vez, justamente por causa dos seus links, é uma carta que não vale tanto dinheiro assim, tá? E para finalizar aqui, os 11 jogadores, os primeiros 11 jogadores, temos o Tomori. Que também, como o Théo, tem cartas mais caras e tem a gold, que é mais barata, e a informe, que é a meio termo. Vamos aqui para o banco agora, rapaziada, mais um zagueiro, que é interessante. Eu não usaria, eu prefiro muito mais um Kaluru ou o Tomori, pelo preço ali bem parecido. O Bastoni é uma boa carta, eu acho que falta um pouquinho de pace. É interessante, como eu falo para vocês, eu não acho que é a mais meta que tem, porque temos zagueiros até mesmo como o Bremer, né, que é uma boa carta. Eu acho que o Bastoni vai ficar ali um pouquinho para trás dessas cartas que eu mostrei para vocês, mas é uma opção interessante. Assim como o Dunfries, ele pode ficar um pouco para trás em questão de lateral, mas é um cara muito top. Temos também o de Lorenzo, tem o Dudu, que pode ser um bom lateral, mas é uma carta boa para vocês testarem, é muito forte. O Iconé, não temos muito ponta direito ali na Série A, é bem ruim. O Iconé também não é bom para chutar, mas ele tem um passe razoável, um pace fantástico, um drible muito bom, uma cartinha boa para você que está começando agora aí. Vale muito a pena vocês testarem o Iconé. O Bremer, como eu já falei para vocês, uma defesa fantástica, um ótimo pace e um bom físico. O Marquisio está extremamente barato, cento e poucos mil. A da Copa custa um milhão e pouco, o que eu não entendo porquê. Eu tenho esse Marquisio há muito tempo, desde que saiu essas cartas, e eu não consigo ver ele sendo tudo isso daí, eu até nem uso ele. O meu Marquisio está no banco, eu uso matar os babies e dane, para vocês terem uma noção. Ele é bom para atacar, tá ligado? Dinatália é fantástico, está no meu banco ali, eu uso ele para entrar no lugar do Forlã. Ótima carta aí, custando cento e poucos mil. Recomendo demais o Dinatália para vocês, só faltou ali uns cinco de drible. Deseco, boa carta, não é o melhor, mas é uma boa carta e uma boa opção para vocês testarem. Se eu não me engano, ele é canhotinho, ele deve ter uns quatro de perna ruim. Não sei exatamente, tá? Vamos lá, aqui para baixo, mais um lateral, temos o Dodô. Como eu falei para vocês, é uma opção ali muito boa, assim como a do Dunford. É um cara mais rápido, um pouquinho mais fraco, né? Um pouquinho mais ofensivo também, por causa do seu passe. Mas não tanto assim, tá, rapaziada? Eu gosto também desse verde, é uma carta interessante, porque ele tem 99 de passe. Você que gosta de fazer a proibidola ali do Carpentieri, que ele gosta... Tem aquele bug, né, que você manda o lateral correr, ou o meio campo correr e cruza com o lateral. O verde pode ser uma opção aí para vocês jogarem. Um bom passe, um chute razoável, um drible razoável, mais 90 de pace, 99 de passe. O de bala, não gosto tanto, mas talvez o de bala em uma carta tot dele, mais para frente e posteriormente, seria uma carta interessante, mas o de bala, tu é de descartar, perdão. 87 de pace, 90 de chute, 94 de drible. Creio que o grande problema dele seja a perna ruim. Cor do Bace é uma carta nova dele, mas é muito cara, coloquei a barata dele aí. Eu já usei, eu não gosto de zagueiro baixinho. A carta dele, se fosse um cara de 1,90, ia ser o melhor zagueiro do jogo. Só que eu acho que um zagueiro baixinho pode te prejudicar no escanteio. E temos o Nakata aqui, que é uma carta, assim, dá para jogar, tá ligado? Mas eu não sei se vale o investimento de 100 mil nele. E agora, para finalizar, rapaziada, o vídeo, eu coloquei aqui jogadores que são o melhor time da Série A que vocês podem ter, tá? Então, coloquei o Mainan, né, o nosso querido Dida aqui, Totti, fantástico, o Lúcio. Luiz, por que o Lúcio da Copa não está aí? Porque o Lúcio da Copa é da Bundesliga, vídeo passado eu coloquei ele aqui e acabaram me corrigindo. Então, coloquei o normal, se você tiver o dinheiro para o da Copa, coloco o da Copa. Temos o Théo Hernandes Totti, que é uma carta extremamente quebrada, sem dúvida alguma. O melhor lateral do jogo ao lado do Cap de Vila. Córdoba, como eu falei para vocês, um zagueiro fantástico aí para vocês usarem. Temos também o Tomori, o Inter Wild, tem o Screener também, que é muito bom. De Lourenço, você pode pôr o Danfis, pode pôr o Dodô. Aqui, acho que seria um ponto um pouquinho negativo, mas o de Lourenço é muito bugado no jogo. Marquisio, já falei para vocês, tenho ele, está no meu banco. Mais ou menos, por mais que custe um milhão, cara, sério, em game, ele chuta bem, ele tem um bom passe, mas falta aquela defesa, sabe? Para atacar, ele é muito bom. Parela, não testei em game, estatisticamente parece perfeito. De Natale, cara, se eu já gosto da cartinha azul do de Natale, imagina essa footfantasy. Deve ser quebradíssima. Voller do Banqueta, que inclusive está no banco do Banqueta. Ibrahimovic, uma das cartas mais caras do jogo aí, se você for ver, custando ali 3 milhões, mais ou menos, 3, 4 milhões. E temos o Brolin, porque aqui na ponta direita não tem tanto cara para vocês colocarem. Você pode pôr o Rafael Leão também, mas eu acho que o Rafael Leão não joga de ponta, tá, rapaziada? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Comenta aí que liga se vocês querem ver e que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Se inscreva no meu canal de Warzone, muito obrigado pelo apoio, se inscreva nas redes sociais e até o próximo vídeo.